Oi gente, tá aqui em São Paulo e hoje vocês vão ver o tour pelo apartamento de 75 metros quadrados antes da reforma, a produção vai mostrar tudinho pra vocês Bom gente, então, esse é o quarto principal do apartamento a ideia aqui é retirar esse armário e colocar um novo e aí fazer um L aqui ele continua aqui nessa parede e a cama vai inverter, né? ela vai acabar passando pro lado de lá a cabeceira vai ficar desse lado de cá e na parte de iluminação também colocar uma iluminação um pouco mais indireta então aqui, pessoal, é o quarto de hóspedes ele também é utilizado como um office e a ideia aqui é abrir essa parede que vai dar pra sala, né? ela vai ficar uma parede removível, uma porta de madeira pros dois lados esse armário também vai sair daqui mas vocês vão ver daqui a pouquinho, na hora que a gente estiver mostrando o projeto como que é a ideia aqui de fazer essas paredes e nessa parede aqui vai ficar a TV que vai ser a sala, né? e também o office vai ficar nessa parede de cá e na maioria do tempo a porta vai ficar aberta, né? porta reversível e quando quiser usar como quarto é só fechar as duas portinhas e quando for the solas make a wish there is no way we'll be forget listen to old songs and headphones don't wanna wake up tomorrow I know a place would you like to go you love the view from a fair note então aqui na cozinha essa parede vai sumir vai abrir pra sala formando uma bancada e ficar como uma cozinha americana aqui todos os móveis vão ser trocados vai colocar também um cooktop e também um armário essa é a área de serviços e pelo tamanho do apartamento ela é até que grande, né? então ela vai ser cortada ao meio e pro lado de lá vai ser feito um lavabo voltado pro corredor e então na lavanderia só vai ficar mesmo o tanque a máquina de lavar e um varal vai ficar bem apertadinha e em troca vai ganhar o lavabo essas janelas elas dão aqui pro corredor de fora e vai ser feito um trabalho de marcenaria pra ficar um visual estético mais bonito e também pra poder abrir quando quiser uma ventilação aqui gente, esse é o corredor de acesso que liga os quartos e o banheiro o apartamento e essa é a parede que vai ser aberta pra ter entrada pro lavabo vai ficar super estreitinho mas é super importante que esse apartamento tenha um lavabo, né? e esse é o banheiro do apartamento a ideia aqui é aumentar o box tirar o gás também daqui e deixar um banheiro mais moderno acho que vai ficar bem legal tô super ansiosa pra essa parte daqui do apartamento, gente Bom, essa é a sala de jantar que a ideia é qual? vai fazer uma abertura aqui com a cozinha essa parede vai sair vai vir um balcão e uma mesa saindo desse balcão que nós vamos mostrar mais um projeto esse é o corredor que liga a cozinha esquerda o banheiro em frente e os quartos à direita aqui é a sala de estar que hoje é um além do estar é uma sala de TV né? que vai no projeto ser apenas uma sala de estar né? lembrando que essa parede aqui vai sair né? vai vir duas portas grandes que quando fechar vai se tornar um quarto e quando ficar aberta vai ser uma extensão da sala né? aquela sala de estar mais uma sala de TV conforme o projeto tem uma vista bacana e essa é a da Erams ela que está cuidando de tudo aqui é da Erams é, para vocês não ficarem orfos de obra a gente foi convidado para cobrir aqui a reforma de um apartamento em São Paulo e vão ser várias fases aí agora está na fase do projeto que é o projeto preliminar depois vem aí com o projeto executivo mas já deu para ver naquela filmagem que você fez né produção? isso de como vai ficar mais ou menos o esquema aqui vai mudar tudo vai mudar a decoração vai mudar as cores vão mudar totalmente a distribuição aqui do apartamento e vocês vão continuar então já que vocês gostam de obras reforma e construção a gente vai continuar aí mostrando todos os progressos aqui do apartamento né produção? a produção está cuidando dessa parte vou mostrar aqui o projeto preliminar aqui esse é o projeto atual da casa né vocês estão vendo aqui a sala aqui né essa parede e essa parede vão sumir vão ser duas portas ou seja vai alongar a sala aqui a área de serviço vamos recordar dividir ao meio para cá vai ser um lavabo e a área de serviço vai ficar com só metade aqui também some né que é a sala de jantar e a cozinha aqui essa parede vai sumir vai ficar um balcão vai ficar interligada a sala e a cozinha correto e vou mostrar agora o projeto atualizado então vocês estão vendo aqui a sala de estar né com um sofá com umas poltronas né aqui é um bar aqui para colocar cafeteira vocês vejam aqui que a sala de jantar vai estar junto com a cozinha né vai ser um balcão vai estar interligada você vê que sai a parede vai ficar um espaço aberto a sala de tv aqui você vê que ela vai ficar também aberta essas aqui são duas portas de madeira que podem fechar para se tornar um quarto então a tv vai ficar aqui e aqui é um office vai ser uma bancada grande né o quarto o quarto a cama inverte de lugar e aqui ganha um armário que já existe mas vamos trocar para um novo e mais um outro armário né e aqui é o que a gente tinha conversado né a área de serviço que era tudo isso ela vai dividir ao meio vai ser um lavabo do corredor e a área de serviço vai ficar um pouco menor praticamente só com a máquina a pia e o varal e o banheiro é o que menos alterou né só a pia que vai ganhar uma extensão aqui né e ele vai estar mais fofinho aqui só algumas ideias ilustrativas aqui da da sala reversível tá vendo com a porta fechada e com a porta aberta é só uma ilustração né e aqui uma outra ilustração também uma porta aberta aqui um cenário um pouco mais mais atualizado né com a sala de estar aqui é o lavabo né com essa pia aqui esculpida na pedra porque ele vai ser bem pequenininho o lavabo né vai ganhar um espelhão pra dar uma amplitude aqui é a ideia da da sala de jantar com a cozinha tá vendo um balcão e por fim uma sala de estar então espero vocês no próximo vídeo deixem aquele like super especial e não se esqueçam de se inscrever no canal um beijão tchau